Música Divino Espírito Santo, quero hoje rezar com toda a igreja, pedindo que nos envieis os vossos dons, o dom da sabedoria, do entendimento, da ciência, do conselho, da fortaleza, da piedade, e do temor de Deus. Música Isso vos pedimos, em nome de Jesus Cristo, que nos prometeu, se pedir diz algo em meu nome, eu o farei. Faça o seu pedido. Música Santificai-nos, pelo vosso Espírito, para que possamos dedicar toda a nossa vida, a vós, como fez Jesus Cristo, vosso Filho, e nosso Senhor. Amém. Celebrando Maria, a Imaculada Esposa, do Espírito Santo. Por sua docilidade ao Espírito de Deus, ela gerou em seu seio o Verbo da Vida, Jesus. A ela nos unimos, no louvor e na ação de graças ao Deus Uno, e Trino. Peçamos, por intercessão de Maria, que o Espírito Santo, nos transforme em sinal de esperança, para todos aqueles que não conhecem o caminho, Jesus Cristo, do qual recebemos a plenitude da vida, a salvação. Palavra de Deus O Espírito do Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ele me enviou, para dar a boa notícia aos pobres, para curar os corações feridos, para proclamar a libertação dos escravos, e pôr em liberdade os prisioneiros, para promulgar o ano da graça de Deus. O dia da vingança do nosso Deus, e para consolar todos os aflitos, os aflitos de Sião, para transformar sua cinza em coroa, seu luto em perfume de festa, seu abatimento em roupa de gala. Eles serão chamados, de carvalhos da justiça, plantação de Deus, para sua glória. Transbordo de alegria em Javé, e me regozijo com meu Deus, porque ele me vestiu com a salvação, cobriu-me com o manto da justiça, como o noivo que se enfeita com turbante, e a noiva que se adorna com joias. Assim como a terra faz brotar, uma nova planta, e o jardim faz germinar suas sementes, assim também o Senhor Deus, faz brotar a justiça, e o louvor na presença de todas as nações. Ó Deus Pai, derramastes os dons do vosso Espírito, sobre a bem-aventurada Virgem Maria, que orava com os apóstolos. Fazei que perseveremos unânimes, na oração com Maria, nossa Mãe, para levarmos ao mundo, com a força do Espírito, o alegre anúncio da salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Espírito Santo, dai-nos uma consciência sensível aos vossos apelos. Ajudai-nos a reconhecer, e respeitar a imagem de Deus, em cada rosto humano. Purificai-nos, e transformai os nossos corações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que com o Pai vive, e reina, na unidade do vosso amor. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto